Para nós, cristãos católicos, a Páscoa é o centro da nossa fé, pois significa a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. A Páscoa é para nós a certeza que Deus nunca nos abandonou e que, não obstante as nossas infidelidades, continua a nos amar. E nesse tempo de pandemia, Ele não se faz indiferente às nossas dores e sofrimentos, pois Cristo vive entre nós. Desejo uma feliz Páscoa a todos e que nós não tenhamos medo de anunciar a alegria da ressurreição em meio às dificuldades do tempo presente. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.